Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou fazer um bolo de pudim de pão. Então, eu vou colocar aqui, eu já passei margarina na forma e eu uso a de zero lactose. Por quê? Porque eu tenho tolerância à lactose, mas não dá nada não, pode fazer para a família inteira. Vocês vão pegar o pão e vão colocar aqui assim, ó. Esse pudim de pão aqui, até criança faz junto com a mãe, tá? Então, você coloca o pão desse jeitinho aqui, bem colocadinho, tá? A hora que eu fizer a outra parte eu mostro, tá? Tchau, pessoal. Pessoal, amém. Ó, gente, aqui, para esse tamanho de tabuleiro, uns 30 por 25, 26, eu gastei quatro pães francês, tá? Você corta dessa largura aqui, ó, não pode ser muito fino, não. Aí, você vai colocar, eu vou colocar o leite de zero lactose desnatado, tá? Porque é o que eu uso aqui, todo mundo gosta, ninguém sente a diferença. Você vai colocar, não um litro, mais um pouco de meio. Então, nós vamos colocar umas 750, 800 ml, tá? Olha lá, 750, tá vendo? Vou colocar. Eu coloco 750 de açúcar, pode ser o grosso mesmo, que é melhor para a saúde do que o refinado. Você coloca. Você vem com os ovos também, dois ovos, você coloca também. Aí, você vai bater. Depois de batido, você vai derramar. Aí, eu posso daqui a pouco. Um beijo, gente. Pronto, já bati. Aí, eu vou abrir, porque esse indicador adora não passar rápido. Aí, eu vou abrir e eu vou vindo aqui, ó. Eu vou jogar, tá vendo? Vou jogar. Joga para tampar todos os pães, ó. Não chega a tampar, tampar, não. Mas aí, vai começar a boiar. Tá? Não tem problema, não. Pode colocar os 800, 750 de leite. A minha assadeira é alta, tá? Então, não tem problema. Mas aí, tá boiado. Coloquei, tá? Ó, tá boiado. Tem um dedinho aqui ajudando. É o dedinho da Carol. Hoje, ela tá filmando. Viu? Coloquei, ó, 850. Agora, eu vou pegar quatro bananas, eu vou amassar as bananas e vou colocar. Já mostro. Eu amassei a banana. Eu amassei a banana igual papinha de bebê. Agora, você faz papinha. Tá bem amassadinho, ó. Todo mundo, igual a Carol perguntou. Banana? Banana? Isso, pudim de pão com banana. É uma receita que a Mariana passou pra mim, que era da avó, da avó, da avó e caiu pra mim. Fala que o pão chupa. O pão, ele chupa mesmo o leite. Você sabe que encharca por causa do pão. Normal, tá? Não apavora, não. Igual a minha vizinha. Não fica apavorada, não. Aí, você vai vindo. Tá vendo? Você vai colocando. Coloca a banana aqui, ó. Aí, você coloca. Se faltar de um lado, você puxa do outro. Tá? Eu gasto umas quatro bananas, dependendo do tamanho, cinco. Vai depender. Se for pequenininha, você põe cinco. Se for maiorzinha, você põe quatro. Ó, você tá vendo? Tô esparramando, ó. Tô esparramando. A receita certinha, eu vou publicar depois. Junto com a... Junto com o bolo, com o pão aqui. Chama pão... Pudim de pão com banana, tá? Você viu? Eu tampei, ó. A maioria do pão. Tá tudo tampado. Não preocupa, não, que a hora que tiver assando, ele vai esparramar. Porque o açúcar vai derreter. Agora, eu vou pegar o açúcar que eu coloquei com a canela e vou jogar aqui em cima. Pera aí, deixa eu só enxaguar a mão. Vou secar minha mãozinha. Aqui, ó. Eu misturei mais ou menos, um pouco menos que uma xícara de chá, tá? Aí, eu coloquei aqui. Aí, você vai vir... Você vai colocar o açúcar refinado, tá? Aqui tem que ser refinado, viu, pessoal? Pode colocar. Tem dó, não. Tá vendo? Coloca. Preocupa, não, porque não vai ficar doce, porque você colocou... Se você quiser colocar meia xícara de banana lá, na hora que você bate com o leite e os ovos, beleza. Coloca. Aqui, eu coloquei uma xícara. Mais ou menos uma colher de sopa de canela. Tá? Agora, ele vai pro forno, ele vai ficar lá de 20 a 25, depende do seu forno. Você coloca no forno, ele vai crescer. E na hora que você tirar ele, ele vai murchar. Mas não apavora não, tá normal. Aí, depois você deixa esfriar, ele vai murchar. Ele vai parecer um pudim. Então, é um pudim de pão com banana, canela e açúcar. Espero que você faça e goste, pessoal. Tchau, um beijo. Aí, gente, ficou pronto, ó. Tá vendo? Ele cresceu, tá bonito. Ele vai murchar, vai ficar baixinho. Aí, depois você pode cortar e colocar na geladeira. Comer frio. Faz aí, é fácil. Beijo, gente. Tchau.